Música Ok, 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 canta alto comigo, canta. Graças a Deus, mais alto vai. Não devemos esquecer de dizer graças a Deus. Graças a Deus. Grande bem alto, graças a Deus. Tudo está em seu lugar. E tudo está em seu lugar graças ao poderoso Deus. Graças a Ele, né? Que você está aí na sua casa, no seu condomínio, no seu chalé, no seu sítio, na sua chácara. Não importa se você está no sofá, numa rede, numa cama, numa cadeira ou então deitadinho no chão. É bom deitar no chão porque alivia a coluna de vez em quando. É bom porque nós estamos chegando para o Maranhão, para o Brasil e para o mundo. E eu digo por causa do Portal Guará. Portalguará.com. Olha aí, olha o aplicativo aí. Olha o nosso aplicativo aí. Portalguará.com. Através desse aplicativo, você assiste toda a programação da TV Guará. A TV dos Pássaros Vermelhos e em qualquer lugar do mundo. Portalguará.com. Hoje tudo é aplicativo, né? Por exemplo, na televisão, daqui a pouquinho, tudo que nós fizemos aqui, todas as nossas matérias, os links estarão nas redes sociais, estarão no nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso Facebook. Enfim, pelo Twitter, pelo mundo afora. Isso é que é muito importante. E nós temos também o nosso Zapirilo, né? O 99971249. Por que o Zapirilo? Porque você pode estar nos assistindo aí, em qualquer lugar desse Maranhãozão de Açúcar, né não? Em qualquer lugar desse Brasil e pode dizer assim, ó, estou vendo você aqui. Muito legal, hein? Estou vendo aqui que hoje vai ter isso, vai ter aquilo e tal. É bom aqui a gente fazer essa interação, né? Hoje, pelo menos, nós temos a presença aqui da nossa querida Amanda Mirna. Essa mulher é só fora de bem-estar. Só de coisa boa, né não? Só de coisa boa, dá você pra cima. Pra você voar daqui a pouquinho. E a partida também do Márcio Guimarães. Ele veio lançar uma música aqui sobre axé. O axé do Márcio, que também é o axé de todos nós, né não? Daqui a pouquinho, duas atrações maravilhosas no programa de hoje, né? Mas eu chego aqui vestido de petro, né não? É? Gostou do blusão de couro aí? Lá no de petro tem esse blusão de couro aí, ó. Não é não? Olha aí. Sapatos mais lindos possíveis, tudo que você puder imaginar, de ternos, gravatas. Tudo de primeira grandeza, na de petro, no Shopping Momomental e aí no Shopping Timbira, na cidade de Imperatriz. Meu amigo Austin, grande abraço, Austin. Olha, alunos do programa de pós-graduação do Departamento de Comunicação Social da UFIMA realizam pesquisa de opinião pública sobre isolamento social. E para entender melhor o comportamento do dono Vicente em relação ao assunto, aluno do programa de pós-graduação do Departamento de Gestão da Assessoria de Comunicação Federal, disseram uma pesquisa sobre a opinião pública que tem como tema isolamento social. É, fazer a pesquisa para saber se em que momentos deve ter que fazer o isolamento social ou não, tal. É muito legal saber o que as pessoas pensam, né? Vamos lá. O IPAM realiza mutirão para dar celeridade e análise de processos previdenciários. Olha, recebido o prefeito Eduardo Braide, a missão de tornar o IPAM um órgão dinâmico, transparente, que garanta direitos aos beneficiários. Temos priorizado a celeridade dos fluxos processuais, a unificação do atendimento, a diminuição do prazo de concessão de benefícios, além de outras atividades. Foi o que concluiu a presidente Nádia Quinzeiro. É realmente, realmente esse órgão, o IPAM, que é um órgão da previdência dos funcionários, passa um tempo, 30, 40 anos, apagado aí no espaço, né? Agora parece que apareceu uma chama, né não? Para prestigiar o IPAM e, logicamente, os funcionários que estão ligados a ele, né? Vamos lá. Ontem, terça-feira de carnaval, sem fé que sem aglomeração, enquanto muita gente reclama sobre o cancelamento da folia, tem muita gente lutando por atendimento e vaga nos hospitais. E a prefeitura de São Luís fez a liberação de mais leitos para tratamento de Covid no Hospital da Mulher, no Anjo da Guarda. E com reforço do Hospital Universitário da UFEMA, a reportagem de João Carvalho mostra que o prefeito Eduardo Braide rapidinho conseguiu abrir mais 50 leitos no Hospital da Mulher. Que coisa boa! Parabéns, prefeito, pelo posicionamento e pela vontade e determinação em fazer. Quer ver, confira? Vem lá, João. Joga na TV, Joãozinho. Vamos lá. A rede de atendimento a pacientes com a Covid-19 foi ampliada. Estes são os leitos da unidade de referência para o atendimento aos casos mais graves, que já está funcionando no Hospital da Mulher e que, ainda nesta terça-feira, receberia os primeiros pacientes. São 50 leitos no total, sendo 10 de UTI e 40 de enfermaria. E desses 40 leitos de enfermaria, 10 terão suporte avançado para um respirador, todos equipados para poder receber os pacientes com Covid-19 em estados graves. Os atendimentos que estavam sendo feitos no Hospital da Mulher passam a acontecer no Hospital Universitário Presidente Dutra. Sem prejuízo a nenhum procedimento que já estivesse marcado ou novos que chegarão daqui para frente, a partir do momento que esse hospital passa a ser exclusivo para atendimento Covid-19. Esta foi a segunda entrega da semana. Nesta segunda-feira, Braide já havia liberado o funcionamento do Centro de Saúde Carlos Macieira, no Sacavém, como porta de entrada da Rede Municipal de Saúde para pacientes com síndromes gripais. Estes são os primeiros 50 de 120 leitos prometidos pela Prefeitura de São Luís para ajudar no atendimento às pessoas que vierem a ser acometidas pela Covid-19. Além disso, a Prefeitura também está agilizando unidades específicas no tratamento e na recepção a pessoas que estão com síndromes gripais. Além da unidade que foi aberta na Avenida dos Africanos, o Hospital Doutor Carlos Macieira e aqui do Hospital da Mulher, outras três unidades devem ser oferecidas à população nesse sentido. Uma no centro da capital, outra na cidade operária e mais uma na zona rural de São Luís. Manhã mesmo, os pacientes já começam a chegar aqui para serem internados aqui no Hospital da Mulher e até o final do mês, o município de São Luís colocará à disposição da população 120 leitos exclusivos para pacientes com Covid. O secretário de saúde municipal lembrou que esta é mais uma ação do plano municipal de enfrentamento à Covid. E dessa forma a gente ajuda a população de São Luís e a população do Maranhão como um todo a poder vencer mais essa batalha aí contra a Covid-19. Legal, eu estou aqui nos bastideiros conversando com a Amanda Mina, ela falou, o prefeito está trabalhando, hein? É porque na verdade o Eduardo tem estado presente nas ações contra a pandemia, esse hospital mais 50 leitos, a gente tem que realmente torcer para que ele continue cumprindo com a missão que o povo lhe deu, né? E ele está cumprindo direitinho, muito legal, é bom a gente saber que o Eduardo do Brado está realmente no início do seu governo, da sua gestão, está agindo realmente de uma maneira que todos nós esperamos que assim aconteça até o final do seu mandato, ok? A gente quer que a cidade seja feliz, que o perfeito torne essa cidade feliz, ele pode fazer essa cidade feliz e a felicidade de nós todos. Nós temos também que dar a nossa parte, né? Isso é que é legal. Amanda Mirna, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, Zé, boa tarde, gente. Quando falo em bem-estar, duas palavrinhas mágicas, é com você mesmo, o que significa bem-estar para você? O que é? Bem-estar, quando a gente fala de bem-estar e de saúde, na verdade é um complexo de conceitos. Sim. A gente tem que estar com a saúde plena em várias áreas, emocional, psicológica, física, mental, então quando normalmente a própria mesmo, o Ministério da Saúde, ele preza por isso. Sim. Que a saúde em si, ela é um complexo desses conceitos. Sim. E você pratica esse bem-estar, faz, leva os conhecimentos. Você já esteve aqui algumas vezes. Quanto tempo você está nessa conquista de bem-estar, de levar essas palavras bonitas, levar esse feedback às pessoas? Quanto tempo tem isso aí já? Zé Cirila, eu sou praticante de atividade física desde muito jovem. Eu tenho hoje 36 anos e falo com muito orgulho, mas eu pratico atividade física há muitos anos, mas eu decidi fazer um diferencial mesmo de dois anos para cá. Me tornei coach de bem-estar, comecei a investir dentro dessa área para entender que a indústria do emagrecimento e do bem-estar, ela começa de dentro para fora. Na verdade, você precisa estar com a sua mentalidade muito bem construída, você precisa estar com o seu emocional muito bem consolidado, para que você consiga alcançar um bem-estar físico, consequentemente, gente, a estética. O emocional é importante. Exatamente. Porque o emocional não tiver o equilíbrio emocional, você desequilibra, né? É, tudo na vida a gente precisa ter o equilíbrio emocional, porque na verdade até para doenças, se você está com a sua mente legal, bem trabalhada, você lida melhor com algumas sintomatologias, algumas situações que acontecem dentro de doenças. É, 50% do emocional pode levar, é a sua cura, mas também é 50% da sua doença, dependendo daquilo que você nutre dentro de si, né? O que você trouxe para mostrar para a gente hoje, o que é que você trouxe? Gente, eu como uma boa praticante de musculação e atividade também na área de crossfit, eu não poderia deixar de mostrar para vocês a importância que existe de uma boa alimentação e uma boa suplementação. Quando a gente fala de alimentação, Zé Cirilo, as pessoas se preocupam muito em dietas. Sim. Gente, dieta não resolve. Ninguém vive de dieta, porque eu já falei várias vezes, comer é prazeroso demais, libera muitos hormônios, né? Então a gente se sente prazerosamente bem comendo. Então, se você não tem uma boa alimentação, e normalmente as pessoas não tem muito tempo de se alimentar, é necessário que a gente faça uma suplementação. E eu vou falar sobre conceitos e suplementos muito comuns, que as pessoas às vezes acham que é só pra praticante de atividade de alta intensidade, e nem sempre é essa. É assim. Se fosse uma nutricionista esportiva, gabaritadíssima, uma pessoa sensacional, vocês vão gostar da matéria. Posso chamar, Zé? Chama aí! Solta o BT, gente, por favor. Ah, legal. Olá, Zé Cirilo, tudo bem? Estamos aqui com Sara Guerra, nutricionista esportiva, pra falar um pouco pra nós sobre suplementação. Você sabe pra que serve o whey protein, creatina, cafeína? É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Tudo bem, Sara? Tudo bem, Mirna. É um prazer estar aqui com vocês. Pronto. Vamos começar pela cafeína, Sara. Exatamente pra que serve? Explica um pouco pra nós. Então, a cafeína, ela possui um potencial estimulante. Diferente de outros suplementos, ela ativa o nosso sistema nervoso pra que a gente se torne mais alerta, mais disposto a realizar o exercício, por exemplo. Então, e ela também é excelente pra evitar fadiga muscular. Nesse caso, diminuir a sensação de fadiga. Só que assim, a cafeína, ela possui uma implicação. Você deve ser, ela deve ser orientada, indicada por um profissional nutricionista, porque ela possui alguns efeitos adversos. Então, pra que você não tenha tacardia ou coisas associadas, você deve ter orientação de um profissional pra que haja a prescrição. Que legal. Vamos pra creatina agora. Pra que serve, Sara, a creatina? Então, a creatina por si só, ela nos ajuda também nessa questão da resistência muscular, da fadiga, mas ela também gera uma certa força, digamos assim. Ela nos ajuda em relação a esse potencial que nossos músculos conseguem desempenhar. Que é, por exemplo, em exercícios que precisa realmente de força. Por isso, praticantes de musculação, a gente indica muito o seu uso. E a creatina, ela é interessante suplementar, porque apesar do nosso corpo produzir, ela também é descartada na mesma proporção. Então, a suplementação se torna necessária. E agora, o mais comum e mais queridinho de todos os suplementos, o whey protein. Pra que serve exatamente o whey protein, Sara? Então, o whey protein, assim, é um suplemento maravilhoso, realmente. Ele é um complemento de proteínas, ele é um suplemento rico em proteínas, né? Essa é a principal característica dele. E ele nos ajuda, tanto na alimentação, a complementar a nossa necessidade proteica. Principalmente pra atletas, né? Que possuem uma necessidade mais aumentada. Então, ele é interessante, tanto pra pessoas sedentárias, quanto atletas, nesse caso. Ele é, ele nos ajuda a bater a quantidade de proteínas que é necessária no nosso dia. E também pra reconstrução muscular, que é necessária, tudo isso. É o whey protein, faz. Ele é maravilhoso, gente. Ele é uma proteína de excelente qualidade e possui vários tipos, que é o isolado, hidrolisado e concentrado. E aqui a gente tem uma demonstração, né? De uma proteína, que é muito interessante, que ela possui as três características. Então, é também indicado, né? Um profissional nutricionista pode indicar a utilização, mas ele, a gente já sabe. Tanto atleta, quanto pessoas que não praticam exercício físico, podem utilizar. É isso, gente. Tchauzinho, até a próxima. É, ela falou dos produtos aí, creatina, é muito bom isso daí, né? É. Quando a gente fala de suplementação, Zé, as pessoas ainda têm alguns mitos, né? Sim. E eu decidi trazer os três mais comuns. Tem uma gama infinita de suplementos, mas eu teria que passar o dia inteiro pra explicar. E eu escolhi esses três porque são os mais comuns. Por exemplo, eu vou falar do Whey Protein. Sim. As pessoas acham que o Whey Protein é só pra quem faz atividade física de alta intensidade. O Whey Protein, gente, é um suplemento de alto valor biológico. É um suplemento que você tem praticidade em consumir. A proteína, ela te dá uma saúde muscular e óssea. Sim. As pessoas pensam que o suplemento, ela só atende quem quer hipertrofiar, quem quer ficar grande. Não é essa a visão. É a manutenção da saúde. Manutenção da saúde. A proteína, ela te dá saúde muscular pra você caminhar, por exemplo. Com isso, correto. Pra você ter uma saúde física plena pra fazer as suas atividades diárias normais. Não ficar vegetando numa cadeira, deitado numa cama, numa cama ou numa rede. Então, assim, um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que consome produtos dessa forma. Um exemplo. Se ela tiver uma lesão, quebrar a perna, o músculo dela vai ter mais resistência pra se recuperar. Então, assim, a parte óssea também. Então, a gente precisa entender que a questão do suplementação, a visão é essa, gente. Você não tem que pensar só, ah, eu não faço atividade física, eu não tenho que suplementar. Mas algo muito importante que eu preciso ressaltar, Zé. Consulte um nutricionista. Eu sou coach de bem-estar. Eu não tenho habilitação pra te receitar uma medicação. Mas a nutricionista foi estudou pra isso. A medicação vai te atender e vai fazer os testes necessários. Pedir os exames pra que você saiba a dosagem exata de consumir o suplemento diariamente. É, suplemento alimentar, eu acho que eu pedi até a conta dos anos que eu tomo. Eu tenho uns 30 anos ou mais que eu tomo isso aí. Suplemento alimentar, suplemento vitamínico. A famosa internacional vitamina C, né, que você tem que tomar sempre. E agora tá indo alto, né, em alto por causa da imunidade. Da imunidade. Mas se supar duas mangas, duas laranjas também ajuda, né, porque tem muita vitamina. A fruta também é importante, né. É, por isso que o nome é suplemento, gente. Primeira fonte de... A palavra suplemento. Complementa a tua alimentação. Não vai te salvar totalmente. Exatamente. Tá aliado à sua alimentação do dia a dia, né. Isso aí. Isso aí, essa visão, gente. Tô aprendendo com você, viu. Amanda, valeu. Tá aí o Instagram da Amanda. Repete aí o Instagram da Amanda. É bom você ter contato com a Amanda, porque ela pode lhe ajudar a ter qualidade de vida melhor. Mostra aí o Instagram. Gente, manda um direct. Me chama no Instagram, no YouTube. Eu tô à disposição de vocês. Eu trabalho como coach. Eu tenho vários profissionais que são parceiros meus. Pronto. Que vão te ajudar nisso. Pronto. Eu acho que precisa falar mais nada, né. Agora eu vou deixar você, Amanda, vendo aí com os telespectadores, como os cursos profissionalizantes do Senac fazem a diferença, né. Eu acho muito legal quando se fala de gastronomia, né. Nós falamos de alimentação. Que alimentação não é comer de tudo. É saber o que come. Aquilo que degusta, né. Não é se esbebecer numa feijoada ou num mocotó que acha que vai ficar feliz. E não é bem por aí. Mas no Senac, os cursos profissionalizantes levam a isso. A você ter a certeza e a convicção que você está dentro de uma entidade, de uma instituição, tendo conhecimentos básicos sobre alimentação, que é a base realmente da sua sustentação de vida. Quer ver? Joga o VT pra você conferir aí. Vamos lá. Sabemos que o mundo mudou, as relações mudaram, a educação mudou. Tivemos que dar um passo atrás para dar muitos a diante. Mas o nosso entendimento sobre qualificar pessoas para o mundo do trabalho continua o mesmo. Pois entendemos que somente por meio da educação as portas de um futuro de esperança estarão abertas. Por trás de tudo o que passamos, existe o sentimento de ir em frente, não medindo esforços para ajudar homens e mulheres que buscam novos horizontes, cada um com o seu mundo, com a sua realidade, com tudo, com um objetivo comum, estudar, se qualificar, transformar a sua vida. Nós sempre estaremos aqui para vocês. As nossas equipes continuam dando o seu melhor, para atender você e juntos ajudá-lo a construir os seus sonhos. Ontem e hoje e sempre, com respeito e compromisso continuaremos a levar o que há de melhor, o conhecimento. SENAC. Educação que transforma. É, essa é a palavra do doutor Ayrton Batista, que dirige há mais de 40 anos o SENAC, e que desde hoje nós estamos rodando aí um novo VT que fala sobre gastronomia. Quer dizer, as pessoas falando realmente dos conhecimentos que elas receberam para levar a realmente, avante, a alimentação saudável para você. Vem, joga aí para você ver, complementa aí, vai lá. O que eu consegui ver, através dessa realização, dessa concretização do projeto, é que eles buscaram em cada prato a sua identidade individual, a sua identidade regional. se sentiram como, de fato, eles sairão para o mercado como cozinheiros. O meu motivo de estar aqui hoje é paixão, é muita paixão pela área da gastronomia. O meu sonho sempre foi cozinhar. Começou também com a minha avó, e eu já sou formada em gastronomia. Vim para o curso de cozinheiro para aprimorar as técnicas. Eu venho de uma família pobre, onde eu rachei lenha, eu quebrei coco, babassu, eu cozinhei em lenha, em forno de barro. Meu objetivo maior é este, vir ter mais conhecimentos, atualizar meus conhecimentos na cozinha. Buscamos afetividade. O que é afetividade? É resgatar aquela coisa que nos traz lembranças, o perfume, o cheiro, a comida, aquela comida simples que a nossa mãe fazia, que a nossa avó fazia. A gente quer resgatar, não somente resgatar, mas também emocionar as pessoas. Relembrar o quanto o próximo é importante, o quanto é bom a gente ter amigos. Senac, educação que transforma. Legal, olha aqui ó. Homem se passa para o policial militar e tenta intimidar a família em Bacabal. Olha aí, cara. A polícia militar do Maranhão prendeu um homem que se passava para o policial militar e tentou intimidar uma família na cidade de Bacabal. O falso militar portava uma pistola Taurus e chegou a efetar um disparo e veio a pública, cara. O homem dirigindo um carro preto começou a seguir membro de uma família que estava em duas motos na BR-316. Segundo o relato de uma vítima, o falso feminino tentou fazer uma abordagem às motocicletas, mas sem sucesso. Rapaz, você é doideira. Será que a Covid está indoidando, gente, desse jeito aí? Você é maluquice, rapaz. Doideira. Agora, não dá de doido é no hospício, viu? Não é na rua. É lá no hospício. Tá bom? Vamos lá. Suspeito de armazenar e comercializar droga é preso em Paço do Lumiar. Olha uma foto aí. Basta aí, ó. O homem foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira ontem por armazenar e comercializar droga em sua residência em Paço do Lumiar. Rapaz, é muito... Esse é macho mesmo, né não? Macho, machista e maduro. A prisão aconteceu com base em denúncias feitas pela superintendente estadual de repressão na Cotáfrica. Rapaz, vou te contar. Rapaz, vou te contar. Quanto mais a gente reza, mais a sobração aparece. Eu vou te dizer. Por isso que eu vou chamar as Casas Vidal para você dar um presente a quem você ama. Joga no ar. Vamos lá. De aventura. Aqui nas Casas Vidal você encontra as mochilas, camping e os acessórios indispensáveis para seu lado aventureiro, como cantil, fogareiro, lampião, pinóculo, cartucho de gás e muito mais. Além de uma grande variedade de mochilas exclusivas como Samsonite, Olímpicos, Sestine e Wilson. Elas são perfeitas para o trabalho, estudo e esporte, com conforto e segurança. Tudo pelo menor preço e parcelamos em todos os cartões. Casas Vidal, Centro, Vinhais, Coab, Shoppings Tropical e Monumental. Como é que está a sua visão? Olha, prestem bem atenção. Esse negócio de visão é uma coisa importante, tá? Não é à toa que 75% da humanidade tem problemas de visão. Por isso que o Adanque Diniz avançou por esse Brasil afora. Também por isso, né? Porque para dar aquele apoio às pessoas que precisam enxergar melhor. Por isso é que hoje o Marquinho está com as franquias lá de São Zé de Ribamar, lá do Parque Vitória, da Maiobão e do Pátio Norte, com quatro lojas à sua inteira disposição. Olha, cuidado, até com o sol, óculos solar também é importante. Veja aí. Bendita Diniz, grandes marcas a partir de 10 de 29,90. Bem linda, bem vinda. Bem exclusiva. Para começar bem no ano. Bendita Diniz, nunca foi sobre óculos. Sempre foi sobre você estar bem. Óticas Diniz. Lá vem, lá vem, olha aí, ó. Tesouro Nacional bloqueou o FPM de sete municípios do Maranhão. Quer saber? Eu acho que ninguém fala isso aqui não, vamos lá. A Secretaria do Tesouro Nacional bloqueou os recursos do fundo de participação dos municípios de pelo menos sete do Maranhão. Vamos lá. Altamira do Maranhão, Barra do Corda, Brejo, Icatu, Monção, Santa Inês e Viana. Uma das principais formas que também gera o bloqueio do FPM é a falta de prestação de conta no sistema de informação sobre orçamentos públicos de saúde. Enquanto o município tem que informar gastos relacionados com a saúde. É por isso, cara, que a gente vê aí, né? A saúde do jeito que está neste país. É o dinheiro do Covid chegando aí em alguns estádios. Os caras roubando. Ladrões, ladrões roubando o dinheiro da saúde para tratar as pessoas da Covid. Está aqui, ó, está aqui, ó, está aqui, ó, está aqui. Não sou o que estou enfrentando, não. Isso aí todo mundo sabe, olha aí, viu? Olha aí. E o prefeito que tem, não tem, rapaz, eu, é, isso aí, meu amigo, eu te contei, esse país tem que mudar. Tem que ir mudando, paulatinamente. Tem que ir mudando, não sabia? O cara que tem a coragem de pegar o dinheiro da saúde e de desviar o dinheiro da saúde, pelo amor de Deus, Senhor, e esses municípios aqui, ó, não vão... E os prefeitos que assumiram agora, eles que vão pagar o pato. É o abacaxi que eles vão descascar. Olha, tem prefeito que está assumindo agora aí mandato, que está, meu, não dó nem direito. Tem que tomar um lexotão para dormir. Não é porque eles estejam doentes, é um lexotão para quem está a dormir. Sabe por quê? Porque os que o cara deixaram de furo, de buraco e de problema dessa natureza, não é mole, cara. Pelo amor de Deus, rapaz, não aprendem, não. Não estão nem aí, tem uns que raspam o cofre, rapaz. Se a mão não raspou, vê se tem alguma moeda lá, manda para... Rapaz, é horrível, cara. Tem que mudar esse país. Olha, houve ontem, foi ontem, 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 né? Foi definida a prisão em segunda instância. Você sabe o que quer dizer isso? Se algum prefeito desse, algum político teve ouvindo, sabe o que é que eu estou falando. Prisão em segunda instância, não sabe? Olha, a coisa está mudando, vai todo mundo voltar para a cadeia. Aguarda aí que você vai ver, vamos lá. Depois de comprar pousadas em Barreirinha e Atins, Glória Pires mira o Caburé. Desde que conheceu as velhas do Lençóis Maranhenses, a atriz Glória Pires não desgruda do local, que é um dos locais turísticos mais visitados do Maranhão, rapaz. Inclusive ela está com a Cléo Pires lá, né? A sua filha, sempre muito bonitona, né? Agora está partindo para o Caburé, rapaz. Onde teria feito propôs para dar a proprietária da pousada Porto Caburé, do empresário Paulo Roberto Limbo. Paulo Caburé. Que legal, é bom, porque é uma atração para a gente visitar essa atriz maravilhosa, bonita ainda, né? Cheia de vida. Que coisa boa, né? Vamos lá. Ação contra o COVEC. Vamos lá. Outro problema sério, doutor. Mas a TV Guará está de olho. Os pássaros estão voando. O João pegou lá um Guará, montou na asa do Guará, não foi, João Carvalho? E foi lá e vê a situação e esclarecei para você o que está acontecendo. Veja aí. No Maranhão, as batalhas por terra sempre foram uma realidade. Triste realidade. Muitas vezes com participação policial, que quase sempre foi para fazer com que reintegrações de posse fossem concretizadas. Para conciliar conflitos diante de ordens de reintegração de posse, evitando a violência que pode ocorrer durante o despejo, foi criada a Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade. Existindo desde 2015, a atuação da comissão é contestada na Justiça pela Ordem de Advogados no Brasil, no Maranhão. A OAB não concorda com a ideia de que a comissão tem que ser previamente informada da desapropriação e que a ação policial só pode ocorrer depois que for concluído o processo de mediação com os moradores. Para a OAB, esta regra pode fazer com que a mediação perdure por anos, sem o devido cumprimento. Em nota, a OAB diz que o pedido da ordem não diz respeito à dissolução ou extinção da comissão. Pelo contrário, o pleito visa justamente aprimorar a atuação do referido órgão, tornando-o mais eficiente para que se possam garantir o cumprimento das decisões judiciais de forma conciliatória, sem prejuízo da celeridade. O advogado Antônio Pedrosa, que já presidiu a Comissão de Direitos Humanos da OAB, estranhou a ação e disse que a proposta da ordem pode ser prejudicial para um lado e muito benéfica para o outro. Muitas vezes os proprietários ganham uma ação judicial, mas não conseguem executar essa ação judicial. Então a instância de mediação, o espaço de deliberação consensual das partes é extremamente necessário nessas ordens. Outro advogado que presidiu a comissão, Rafael Silva, lembra que o Maranhão é recordista em conflitos de terra, muito por conta do déficit habitacional que ainda existe. Para ele, o questionamento feito pela OAB poderia ser discutido diretamente com o Estado. É importante que se a discussão é sobre prazo de procedimentos, que não seja discutido isso no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade, posto que os prazos são regulamentados no decreto regulamentador da lei e na portaria que estabelece o regimento interno. Portanto, isso pode ser solucionado através de uma mediação entre o Estado do Maranhão e o OAB Maranhão, que pode ser realizada pela Defensoria Pública, que conhece essa realidade e tem uma atuação muito responsável, porque nós precisamos de uma solução consensuada que não agrave o trágico cenário e que vivem as comunidades urbanas e rurais ameaçadas constantemente de despedos forçados. O secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves, lamentou a postura da OAB e garantiu que vai defender a continuidade integral da comissão. O presidente da OAB usa como argumento para propor a extinção da comissão questões de prazo de análise de processo. Me parece um tema, um argumento irrelevante para propor uma ação de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade. A Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular defenderá, como você vê, em todas as instâncias, porque se trata de defender mecanismo de promoção e de proteção de direitos humanos em nosso Estado. É, a grande verdade é que vocês têm que se entenderem, viu? Essa aqui é a grande verdade. Entendimento é tudo, tá? Enquanto vocês se entendem aí com essa questão, eu vou me entender aqui com o meu querido amigo Márcio Guimarães. Boa tarde, Márcio, tudo bem? Boa tarde a você e a todos que estão assistindo a esse programa maravilhoso que é o seu. Tudo legal. Tudo legal. Márcio, veja bem, essa camisa bonita faz parte do show seu? Sim, faz sim. Comprei na camisaria. Só um dos patrocinadores que eu tenho. Ah, como é o nome da camisaria? Camisaria no Shopping São Luís. Rapaz, ela dá um impacto assim, né? Pra cima, né? Verdade. Olha, o Márcio é bastante conhecido da música popular maranhense, já com várias canções aí, músicas, a base de axé e outras canções. Como é que tá a esposa, Tati? Tá bem? Tá tudo ótimo, tá no serviço agora. Cantamos sempre com ela, né? Sempre também, ela tem outro projeto dela de MPB, quero mandar um abraço a ela que tá assistindo aí. Tati, beijão, te amo. E o Chorinho, como é que tá o Chorinho da tarde? Chorinho deu uma parada agora, por causa da pandemia, a gente deu uma parada agora. O Chorinho é bom, né? Bom, pra relaxar. 5h, 6h da tarde, tomando um Shopping. Shopping com o Chorinho dá certo, tá não? Dá, com certeza. Agora eu tô vendo aqui que você lançou uma música chamada Vivo Axé, já tá fazendo o maior sucesso aí nas plataformas digitais. Isso, eu lancei ela, eu participei com ela de um festival chamado Toco Sonação de Brasília. Sim. E a gente foi na repescagem até a parte final pra ir pra repescagem e não passou por causa de votação, porque era uma vaga e a gente ficou em segundo lugar. Segundo lugar? Segundo lugar de todo o Brasil aí. Escapou por um triz. Bateu no trave. Bateu na trave, ó. Vivo Axé. Vamos ouvir o Márcio cantar. Atenção, centro exibidor. Todo mundo dançando Axé aí no centro exibidor. Aqui no estúdio, em todo o Maranhão, com esse artista nobre, canta e encanta com seu perfil de um grande arte da música popular brasileira. Canta pra gente aí, vai lá. Bora lá, vem minha dançarina. História do povo, alegria, viralizou, foi geral. É festa linda e vicia, esse é o meu carnaval. Coloco o meu abadá, meu manto tradicional. E quando o trio passar, vou dar é perda total. Axé, axé, axé. Eu sou o micareteiro da cabeça até o pé. Axé, axé, axé. Eu sou o micareteiro da nação vivo. Axé. Axé, axé, axé. Eu sou o micareteiro da cabeça até o pé. Axé, axé, axé. Eu sou o micareteiro da nação vivo. Axé, axé. Convoquei a galera, hoje eu tô junto e misturado. É NERG, é SUDÃO, é Timbal, grupo e é letrizado. Axé, axé, axé. Eu sou o micareteiro da cabeça até o pé. Axé, axé, axé. Eu sou o micareteiro da nação vivo. Axé, axé, axé. Eu sou o micareteiro da cabeça até o pé. Axé, axé, axé. Eu sou o micareteiro da nação vivo. Axé. Que legal, Rafael. Isso dá pra levantar umas traves de quem tá. Se você tiver acamado aí em um hospital, em qualquer lugar da sua casa, deve estar balançando na cama dançando o axé do Márcio Guimarães. Música legal, tá bombando ainda. Tá sim. Tem milhares de visualizações já, né? Isso, eu lancei agora, semana passada, no sábado, e já tem muitas visualizações. Doide pra voltar pro show presencial, né, Márcio? Demais. Com essa pandemia aí, a música serve como uma terapia a todos. É verdade. A música é uma terapia eterna, né? Com certeza. Levanta até de fundo, né? Verdade. Se o cara morreu rapidinho, ele levanta. Verdade. Agora, deixa eu ver aqui. Me diga o seguinte, a partir desse fim de semana, já pode ter música nos ambientes? É, dizem... 150. Está num lockdown musical, que dizem assim, uma semana de lockdown que deram. É. Só que ia voltar agora dia 19, já ia ser liberado pra essas atividades, né? É, porque a música também, ela faz com que as pessoas fiquem mais felizes, o emocional fique mais controlado, é muito legal, né, não? Demais. Sucesso pra você. Agora, antes de você, vem cá, aluna. Vem cá. Fica aqui. Tu tá toda te remexendo, agora vai requebrar aqui, vamos lá. Tu vai dançar? Bota a música de novo. Bota a música que ela vai dançar. Essa daqui é minha herdeira. Vai lá, aluninha. Bota a música, vai lá. Solta a música de novo, vai lá. Solta aí, vai lá. Vem. Vamos lá, joga aí que a aluna tá esperando. Roda, roda. Vai. Vai, vai, retorno, vai. Vai, vai, retorno, vai. Vai, retorno, vai. Axé, axé, axé. Eu sou um careteiro da nação. Axé. Pronto, já tá. Já tá, a família já tá. A família já tá completa. Já. Como é que é? Brincade. Quer dizer, vai crescendo, crescendo, porque a gente sabe daqui a pouco não tem uma banda na família, né, não? Isso, com certeza. Essa daqui já é. Já tá a mamãe e o papai e depois a aluna. Meu plano de aposentadura é essa daqui, Luninha. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Quero mandar um abraço pra minha prima Nilma, que me apoia aí. A minha esposa Tati Estrela, que é minha produtora. Veio, Tati, ó. E a todos que me apoiam. Valeu. É do Ramalho também que corta o meu cabelo. A galera toda. E o nosso amigo do Saco estava mandando aqui. A Júlio Felipe, que mandou aquele alô aí pra gente. Um alô pra todos que estão aí. Abração. Muita luz pra vocês agora com o centro elétrico. Viu, Lula? Luna. Vem, Luna. Você gosta de luz? Tu gosta de luz? Você gosta de luz? Corta. Então, o centro elétrico tem muita luz pra iluminar os teus olhinhos lindos. Tá bom? Então joga na TV. Joga o centro elétrico pela TV. Joga. Preparados para um mundo novo? Tamo junto. O centro elétrico tem sempre a melhor solução quando o assunto é tradição e inovação. Criamos novas formas de levar nossos produtos até você. Você compra e recebe em casa. E agora? As lojas Coama e Guajajaras funcionam de domingo a domingo. São mais de 30 mil itens em nossas lojas e ofertas em todas as sessões. O mundo mudou. E o centro elétrico está sempre mudando por você. Tradição e inovação? Tamo junto. Centro elétrico. Sempre a melhor solução. Tchau. Tchau, Luna. Luna deu um grau aqui legal no estúdio, né? Deixa eu ver aqui, ó. Veja bem aqui, ó. Eu falo pra vocês que são jovens ainda, na faixa de 18 anos, 19 anos, querem chegar a uma universidade. Se você quer chegar a uma universidade para você ser universitário e você ser o bacharel, você ser um doutor na vida pra depois fazer uma pós, você tem que passar em São Luís pelo curso da RF. A RF vestibulares do meu amigo Rafael, dessa família linda que tem este cursinho localizado ali na Avenida Colares Moreira, no Renascença, bem ao lado do SLZ Lagoa Hotel. Você passou pelo Atlanta Center, vê lá, SLZ Lagoa Hotel, lá no térreo, tá? A RF vestibular. 8498-8823. Anotou aí? 8498-8823. Sem dúvida nenhuma, você vai chegar a sua universidade, principalmente você que quer ser um doutor, quer ser um médico respeitado, né não? É muito bom que a gente fale isso pra você, tá? E se você é mulherada, ei mulher, atenção, olha, tem um financiamento aí de 30 mil reais, né não? Um crédito aí, cara, pra você, um crédito, rapaz. Numa boa, atenção, mulher, e já que você já tem o seu negócio, incremente o seu negócio com o CEAP. Olha o recado do CEAP pra você aí, vai lá. O CEAP tem tantas opções de crédito pra você que fica até difícil escolher qual o ideal. Vamos simplificar. Imagina que o CEAP é uma pizza. Tem uma fatia pra quem quer aumentar o seu negócio. Tem pra quem aposta no empreendedorismo feminino. Pra quem quer trabalhar despreocupado. Pra quem quer reformar a casa. E até pra quem quer melhorar o banheiro. CEAP. Crédito pra todo tipo de necessidade. Seja ela de qual tamanho for. Entendeu? Opa, 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 deixa eu ver aqui. O repórter Eduardo Gomes falou com Tatiana Medeiros sobre o programa de revitalização da Praça da Bíblia. Que legal. E melhores condições de trabalho às pessoas que trabalham na informalidade. Fruto do empréstimo bancário. Que legal. O VT tá no ponto aí pro Dudu soltar essa informação, tá? O Dudu, vê se tá no ponto aí o VT do Dudu. Porque é muito importante quando o Eduardo está acima das asas do Guará. O João do Vale não voou nas asas do Carcará. Por que que o nosso repórter não pode voar nas asas dos Guarais? Para aterrissar nesta história linda que ele vai contar pra você. Jogar no ar. Vamos lá. A Prefeitura de São Luís está entregando quiosques para os vendedores informais que atuam em locais públicos. Aqui na Praça da Bíblia foram entregues três quiosques. E sobre esse assunto eu vou falar agora com a Tatiana Medeiros que é coordenadora geral do programa de revitalização do Centro Histórico de São Luís da ACMISP. Conta pra gente como é que funciona esse projeto que é o Procidade. Bom, o Procidade contempla alguns projetos dentro do Centro Histórico de São Luís, né? Que é uma parceria da Prefeitura de São Luís com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? Um contrato que nós temos com eles de empréstimo. E todo o contrato com o banco dessa grandeza contempla ações socioambientais. E com relação à parte social, nós incluímos todos aqueles ambulantes informais que estavam nos locais antes da intervenção nesses novos projetos. E aqui na Praça da Bíblia nós contemplamos quatro pessoas, né? Agora, como é que é feito esse trabalho? Porque existem vendedores que atuam com grandes materiais, né? E outros com menores materiais. Como é que é feita essa distinção e de que forma cada um é beneficiado? Exatamente. Aqueles que no início foram cadastrados, né? Eles tinham comércios de grande porte, eles foram contemplados com quiosques também de grande porte. Já aqueles que tinham comércios menores, né? Como isopores, bicicletas e alguns carrinhos foram contemplados com triciclos adaptados para o comércio dele original, né? E eles têm toda uma roupagem muito parecida, muito bonito. E foi assim que a gente contemplou essas pessoas. A gente repara que os quiosques são bem estruturados, tem uma área coberta, tem todo um espaço também bem planejado, né? Como é que foi montado esse espaço e teve um diálogo também com o vendedor informal? Exatamente. A gente contratou alguns escritórios de arquitetura, né? Que passaram por processo de licitação. E no levantamento dessas pessoas, os escritórios sentavam com essas pessoas e solicitavam um plano de necessidades, né? Do que eles precisariam para exercer de uma forma mais humana e com limpeza aquele trabalho, né? Então, todas as pessoas foram entrevistadas e contempladas com esses imobiliários novos, né? Então, é uma medida que vai crescer também a economia, principalmente nas comunidades. Exatamente. Principalmente no entorno desses projetos, né? Porque não é só revitalizar uma área. A gente tem que dar todo o subsídio para que ela se torne sustentável. Esse é um dos nossos pontos-chave da Semisp, é a sustentabilidade e a inovação dentro da gestão pública. Obrigado pela entrevista. Essas são as informações. Eduardo Gomes, de volta ao estúdio. Valeu, Nudo. Até isso agora aqui na TV Guará, nas asas dos Guarais. Que bom. Ó, o governador Flávio Dino visitou as obras de prolongamento da Avenida Litorânea e revelou que as obras podem ser entregues na primeira quinzena de março agora. Que boa notícia. Olha aí, olha aí, ó. O governador garantiu que após as intervenções da CAEMA, que está fazendo serviços de saneamento básico, a obra está em fase final e a Litorânea vai se interligar até o Olho d'Água e Arasagi. Olha que coisa. Rapaz, essa obra é essencial, sabia? Ela vai até o Olho d'Água. Muitas pessoas daquela região do Arasagi e do Olho d'Água já vão chegar na Avenida dos Holandeses, né? E vai ter uma mudança no trânsito. Quando eu acho, me parece que vai ter uma mudança, quando for totalmente interligado, vai ser mão só indo para o Olho d'Água ou então mão só voltando para o Olho d'Água. Mais ou menos assim. Mas as máquinas estão em obras. Que bom, né? Saber que em obras são obras, né? Olha, Lençóis Maranhenses é preparado para concessão. Presta bem atenção no que eu falei aqui. Eu vim falando isso aqui há meses, tá? Olha bem. Olha como o repórter não pode perder o furo. Olha a realidade aqui agora. Olha aí, ó. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o ministro do Turismo, Gilson Macedo Neto, anunciaram as ações preparatórias para a concessão de oito unidades de conservações federais. Sendo uma delas o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, os editais para estudo serão lançados ao longo da semana, no dia 22 agora. Vou dar uma dica para você. Que o nosso programa vai para o mundo. Claro que vai para o mundo, não é não? Bom, hoje o doutor Amilcar Rocha, filho da terra, prefeito de Barreirinha, em pouco mais de 30 dias, já realizou obras maravilhosas naquela cidade, que muitos não fizeram em 4, 5, 6 anos, 7 anos, e hoje está aí. A entrada da cidade de Barreirinha vai ser linda, bonita. Muita coisa bonita chegando, as ambulâncias, uma máquina de colher o lixo. Quer dizer, está tornando a cidade bonita, maquiando a cidade. O doutor Amilcar está maquiando, negando a cidade bonita, vai ficar linda e bonita, eu tenho certeza. Já está asfaltando a cidade praticamente toda. Onde vai ter asfalto, vai ter asfalto. Onde vai ter o bloquete, vai ter o bloquete. Então quem entrar nessa e ganhar, já vai encontrar uma cidade maravilhosa, não é não? Cheia de vida. Isso é que é bom, rapaz. Viva o Maranhão, viva o turismo, não é não? Vamos lá. Governo do Maranhão aumenta o preço de referência da gasolina para cobrar o SMS. Eita, que isso tem dado o que falar. Apesar das críticas que já resultaram até em protec de motorista de aplicativos, o governo do Maranhão resolveu aumentar mais ainda os preços de referência dos combustíveis para cobrar o SMS. Olha aí, ó. De acordo com a nova tabela, o preço da gasolina comum era de R$ 4,73. No ato, o COTEP de número 03 passou para R$ 4,86. E a gasolina aditivada foi mantida em R$ 6,66. Sabe o que é isso aí? Está tramitando agora, o projeto da República já mandou lá ao Congresso, o projeto para o Congresso, né? Para que isso seja analisado, esse problema do preço da gasolina, que está disparando, não é não? Então, tem que analisar direitinho para ver como é que fica. Porque do jeito que está, ninguém vai aguentar. Do jeito que está, ninguém vai aguentar. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer lá, para ver como é que fica aqui. Não é não? Vamos lá, tem um projeto que está rodando lá. Cadê a Internacional Marítimo aí? Eita, ferro e bolts aí. Será que o ferro e bolts desse consome muito óleo? Só consome, né? Não é brincadeira. Mas é isso aí. Enquanto isso, o Grupo Atrânsica vai levando avante as suas ações aí em vários estados brasileiros, não é não? Principalmente no Maranhão, onde nasceu esse grupo fantástico, que merece de nós todos o maior carinho, não é não? Como também nasceu o nosso Lebaron. Nasceu aqui o Lebaron, não é não? Mostra aí o Lebaron. Suíça linda, maravilhosa. Que merece de nós todos o maior carinho, o maior amor. Vamos amar. Aproveita a pandemia, refaça seu casamento, leve sua mulher, seu marido, pro Lebaron. Passe lá um dia, 24 horas, amando, 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 para que você possa retornar para casa cheio de vida. Ora não, faça isso. Por isso que eu os convido a sorrir. Vamos sorrir, Brasil. Sorrir aqui no Zé Silva TV. Vamos lá, joga lá. Olha essa cantada. Cacau, você não é na United, mas eu viajaria por todos os países só para ficar do seu lar. Ah tá, vou tomar o título do United, mas traz cores para a minha vida. Ô vizinha, ô vizinha, pera aí vizinha. O que que a senhora quer laçar até o meu gado? Eu quero pegar um litrinho de leite do meu piazinho. Mas que leite vizinha, essa nuvia nem cria, Deus, se não dá leite. Mentira o senhor que tá dando leite. Tá dando leitezinho. Mentira. Tira, sai com essa corda vizinha. Eu acho que a senhora quer roubar a minha nuvia. Tô trocando o óleo do caminhão, vou já pra casa. Você fez o almoço, não fez? Sim. Se tiver feito, eu vou jogar as panelas no mato. Olha lá, Galinha. E não se amostre na frente de amigo não, porque amigo não defende seus pinhaços em casa não, viu? Se ligue. Amor. Oi. O que que você faria se eu falasse que eu queria terminar? Terminar comigo? É. Tá maluca? Comigo? Por quê? É, terminar. É, oi. Não quer terminar? Eu não, tá maluca eu terminar com você? Então me faz a mesma pergunta. O que você faria se eu terminasse com você? Eu voltaria com o meu ex. Como é que é? Seu ex? É, ué. Tá louca? Ué, por que não? Tá maluca, cara. Ué, voltaria com o meu ex, amor. Você arrebenta. Que me arrebenta. Ha, ha, quero provas. Tá maluca, eu... Amor. Oi. Voltaria com o meu ex. Tá maluca, cara. Por que que não? Você tá falando isso? Ué, porque sim. Tá maluca? Por que não? Eu, ué. Voltar com o ex, ué. Não pode? Essa é um negócio desse. Por que? Por que não? Você não vai querer terminar? Não. Por que? Amor, se eu terminar, se você terminar, o meu ex vai ser você. Meu Deus, o que que é isso? Quem será que fez isso? Meu cara aí com a faca cravada nas costas. Vem ver. Nossa Senhora. Esse moço é de atleta. Não tem uma faca cravada nas costas. Vem ver. Nossa, o que horror. Mas como é que ele aguenta aí? Não tem uma faca cravada nas costas. Que horror, meu Deus. Tem uma faca cravada nas costas. Cadê um médico em primeiro atendendo pra desse homem com a mãe por quê? É grátis. Se a gripe não passar, bote aqui a mãe. Mãe, posso sair? Não. Mãe, posso pintar o cabelo? Não. Mãe, posso fazer uma tatuagem? Não. Mãe, posso dormir na casa do meu amigo? Não. Mãe, eu posso lavar a louça? Não. Oi, sogra. Me tira uma dúvida. Quem deve limpar a criança quando ela faz cocô? É o pai ou é a mãe? Oi. Oi, querida. É a mãe. É a mãe que deve limpar a criança. É a mãe que deve limpar seu filho. É? Então dá um pulinho aqui em casa. É que o vagabundo do seu filho saiu ontem pra beber e só chegou hoje de manhã e tá lá esticado na cama todo cagado. Então faz favor de vir limpar. Ô mãe, 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 mamãe, 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 mãe, o que é? Nada. É o filho, é o filho. Não importa o tamanho nem a idade, né não? Mas a realidade é essa daí. É isso aí. Deixa eu ver o que tá de novidade. Bandidos invadem empresa que trabalha como administradora de cartão de queda. O rei dos funcionários e roubam 100 mil reais. Onde foi isso, rapaz? De acordo com a informação da polícia, a ação criminosa foi praticada por dois homens armados. Cerca de 200 funcionários trabalhavam no local. A polícia investiga o caso e acredita que a partir das imagens da Câmara, a segurança pode registrar. Onde foi isso? Em Caxias aí na nossa princesa do sertão, rapaz. Ah, isso aqui é uma denúncia, rapaz, olha. Depois, veja bem, tudo que eu falo aqui na TV, eu tenho que ter conhecimento. O homem de comunicação tem que ter responsabilidade com seus atos. Tá bom? Ó, prefeita Sônia Campo de Achichá é acusada de desviar meio milhão de reais destinado a enfrentamento da Covid-19. Olha aí, ó. A denúncia do suposto ilícito foi formulada pelo procurador da República, Marceiro Nunes Medeiro. O procedimento teve como base denúncia do vereador de Achichá, Joaquim Souto dos Santos Filhos. O caso pode ser mais um da série de desvios que já ficou conhecida nacionalmente como Covid-19. Rapaz, eu não acredito. Aliás, sabe uma coisa? Eu quero não acreditar, mas onde tem fumaça tem fogo. Não é verdade? Onde tem fumaça não tem fogo? Por isso é que Neguinho da Beija-Flor disse assim. Né, Sirilo? Meu amigo de muitos anos da nossa feijoada. Eu tô compondo aqui uma música e compôs mesmo. Tem uns cinco meses que ele falou isso aí. Por isso que ele disse assim. Corona de férias. O corona pode sair de férias. Mas quem desvia dinheiro do Covid não tem que ficar de férias não. Tem que ir pra cadeia, viu? Até amanhã. Tchau.